Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade ao nosso guia comercial. Vamos para o vídeo. Fala, meus amigos! Vamos dar início aqui de uma parte bem importante, que é o anúncio grátis. Certo? Anúncio grátis. Nós vamos fazer o nosso formulário hoje, neste vídeo. Primeiramente, eu vou clicar aqui no componente, vou vir na ação dele e vou escolher aqui Show Form. Vou clicar no botão, ele vai abrir o formulário. Aqui em Sheet, eu vou selecionar Anunciante. Vamos fazer algumas configurações. Categoria, eu vou tirar. Subcategoria, eu vou tirar. Agora, Anunciante. Vou clicar em Anunciante, nome do anunciante e vou deixar ele como requerido. Aqui na imagem, certo? Vai ser o logo do estabelecimento, também requerido. Endereço, também requerido. WhatsApp, também requerido. São informações importantíssimas. Aqui em Ativação, eu vou tirar. E Destaque, também eu vou tirar. A pessoa vai precisar preencher o nome do anúncio. Cota, adereço, WhatsApp. Agora, nós temos duas importantes componentes a adicionar aqui. Vamos adicionar um Choice. Eu vou duplicá-lo. No primeiro Choice, eu vou escolher. A pessoa vai escolher a categoria qual ela quer fazer o anúncio. Então, nós vamos vir aqui em Sheet, categoria, categoria, tudo categoria. Vai levar para a coluna categoria. E vamos deixar ele assim, lista mesmo. E vamos para o de baixo. Aqui no de baixo, nós vamos selecionar a subcategoria. Subcategoria, subcategoria. Vai levar para a coluna subcategorias. Vamos lá em Option. Preciso fazer um filtro aqui. Por quê? E de acordo com a categoria que ele escolher, já vai setar aqui as categorias relacionadas, as subcategorias relacionadas à categoria. Para não haver da pessoa escolher uma categoria e uma subcategoria que não tem nada a ver, na hora do Relation, vai dar conflito e não vai funcionar. Vamos vir aqui em Filter. Eu vou selecionar Categoria, Is. Vou vir aqui em Value, Screen e Categoria. Agora, se a pessoa selecionar aqui somente alimentos e bebidas, subcategorias, vai setar aqui somente as subcategorias relacionadas a alimentos e bebidas. Se ele selecionar aqui Esporte e Lazer, subcategorias somente de Esporte e Lazer. Tá ok? Vou vir aqui no Choice. Vou colocar aqui Subcategorias. Vou deixar assim. Choice do categoria, vou deixar como requerido e o Sub também. Vamos fazer um teste. Categoria, Se Alimentos e Bebidas. Subcategoria, eu vou colocar Pizzaria. Aí, Pizzaria. Também tem aqui a opção de busca aqui. Pizzaria. Fechou. Mandei. Ele não vai aparecer aqui porque está aqui. Pizzaria. Não vai aparecer aqui. Tá bom? Só quatro. Ele deveria aparecer aqui. Por que ele não apareceu? Porque ainda não está ativado. Vamos vir aqui nos não ativados. Aqui, ó. Pizzaria teste. Vou clicar e colocar ele não ativado. Isso aqui é a próxima aula, que eu vou fazer uma relação dos comércios anunciantes em destaque, anunciantes pagos, etc. Mas isso aqui fica para a próxima aula. Então, ele já está ativado aqui. Nós vamos... Ele sumiu da lista, né? Vamos lá para a categoria e vamos ver na lista lá de alimentos e bebidas da pizzaria. Já encontra-se aqui. Valeu, pessoal. Essa aula foi bem rápida, mas eu acho que foi de grande valia. Foi muito interessante para o nosso guia comercial e para o aprendizado também da funcionalidade. Não deixe de compartilhar o vídeo, dar aquele like, se inscrever no canal, comentar se tiver algum comentário relevante. E um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.